Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo Mateus 10, 22 diz E odiados de todos sereis por causa do meu nome Mas aquele que perseverar até o fim será salvo Odiados de todos serão Mas aquele que perseverar até o fim Adorando ao único que é digno de ser adorado Será salvo Nós somos livres Livres para adorá-lo Livres para servi-lo Livres para dançar para ele Livres para correr para ele Mas não acabou Não acabou Nós precisamos perseverar Porque sereis odiados Sereis perseguidos Mas aquele que permanecer até o fim será salvo Diga para o teu irmão Nós somos aqueles que vamos até o fim Nós somos aqueles que vamos até o fim Amém? Amém? Adorando ao Cordeiro Ao único que é digno de toda honra e de toda glória Aleluia Glórias a Jesus Você pode sentar Você pode sentar amado Dá um abraço no teu irmão primeiro Dá um abraço no teu irmão O Espírito Santo está movendo aqui O Espírito da profecia O Espírito da adoração O Espírito de sabedoria está movendo aqui Abraça o teu irmão amado Você que está um vaso transbordante Você que está um vaso transbordante Abraça aí Já dá uma palavra aí pro teu irmão Abençoada Declara a bênção do Senhor Aleluia Glória a Deus A um Espírito Santo Movendo aqui de uma maneira tão maravilhosa Que Ele é tão lindo Quão grande é o Senhor Que tamanho é o nosso Deus Que tamanho é o nosso Deus Quão grande Ele é Quão grande Ele é Não dá pra medir O seu amor A sua largura A sua profundidade A sua extensão Não há como medir Esse é o tamanho do amor Dele por você É assim que você é tão amado É assim que você é tão amado Nós somos tão amados Que nós somos constrangidos Pelo seu amor A gente fica constrangido Porque Ele nos ama Continua nos amando Muitas vezes caímos Muitas vezes desanimamos Falamos coisas Que nos arrependemos E Ele continua nos amando Continua nos amando Continua nos amando Seu amor não muda Nada que nós possamos fazer Ou deixar de fazer Vai mudar esse amor Que Ele tem por nós Que você possa sentir amado Essa noite E aquele que nos ama Diz Que Ele nos chamou De amigos E que Ele fala tudo Ele revela pro amigo Pra os amigos Que somos nós Ele revela aquilo Que nós devemos saber O Senhor colocou no meu coração A palavra de que devemos Perseverar A palavra de que Ele está próximo A sua vinda está próxima Mas que nós precisamos Perseverar Ontem nós tivemos aqui Um tempo maravilhoso Na presença de Deus E eu sei que o Senhor Expôs aqui Os nossos defeitos Quem estava aqui, né? Quem estava aqui? Ixi Quem percebeu Suas qualidades? Quem percebeu Seus defeitos? Maravilhoso Que nós temos O Espírito Santo Recebereis poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo Sereis minhas testemunhas Que nossos temperamentos Sejam controlados Pelo Espírito Santo Glória a Deus Queria que você abrisse A palavra do Senhor Em Números Capítulo 13 O Senhor tem visitado Essa igreja Poderosamente Eu de fato Posso dizer Toda vez que eu tenho Vindo pra cá Alegrei-me Quando me disseram Vamos a casa do Senhor A palavra de hoje É uma palavra Que eu diria Até falei pro Luiz Uma palavra que Parece que tá o tempo todo No meu coração Parece que arde E é uma palavra Que nós devemos Lembrar Porque ela é tão Fundamental Amém? Antes de ler esse texto Eu vou ler o versículo base Da nossa meditação Que o Senhor Quer falar O meu coração E eu creio Que é o teu Também Essa noite Que o Espírito Santo Tem confirmado Hebreus 11 6 Mas Hebreus 11 6 Se você quiser anotar Falar Sem fé É impossível Agradar a Deus Pois quem dele Se aproxima Precisa crer Que ele existe E que ele recompensa Aqueles que o buscam Nós estamos buscando o Senhor aqui Hebreus 11 6 Sem fé É o que? Impossível Agradar a Deus Quem perseverar Até o Fim Será salvo O que que nós temos Que manter Até o fim? Fé Fé E é o que nós vamos ler agora A gente vai ler algo Que aconteceu Com a história Do povo de Israel E nós vamos nos identificar Porque não é muito diferente Da minha história Da tua história E daquilo que nós temos vivido Do que o povo de Israel Viveu no deserto Para os alunos do UFC Vão ter prova amanhã Vou acabar dando uma A resposta de uma questão O livro de números O livro que nós vamos ler agora O livro de números Ele fala de quatro temas O censo A contagem do povo de Israel Quando eles saíram do deserto Fala das experiências Que o povo de Israel Depois da libertação Quem está livre aqui Amém? Eles também foram livres Estavam libertos Atravessando o deserto Então conta as experiências Que eles tiveram No deserto E também vai falar Sobre a murmuração Que o povo teve no deserto Sobre a ingratidão E a vontade de voltar E a vontade de voltar para o Egito E essa parte nós vamos falar Aqui hoje um pouco Tá? Para a gente se identificar Números 13 Só o primeiro versículo Depois nós vamos pular Para o versículo Vinte e cinco Tá? Nós vamos ler um texto aqui Para a gente poder meditar Disse o Senhor a Moisés Envia homens que espiem A terra de Canaã Que eu hei de dar Aos filhos de Israel Eu hei o que? De dar Promessa Tá? Grava aí Isso é promessa de quem? Ele mente? Não Ele é poderoso? Sim Para cumprir o que prometeu? Tá Então isso é a palavra de Deus Ele está dizendo Para que vão espiar a terra Que eu hei de dar Aos filhos de Israel Vamos lá De cada tribo de seus pais Envia um homem Que seja um dos seus príncipes Um o que? Príncipes Um dos seus príncipes De cada tribo de Israel Envia um que seja Um dos seus príncipes Um dos seus representantes Importantes De cada tribo Agora nós vamos pular Para o texto O versículo 25 Tá? Eles foram lá Espiaram a terra E vamos lá Versículo 25 Ao fim de 40 dias Voltaram de espiar a terra Quem voltou? Os príncipes Voltaram de espiar a terra Que terra era essa? Que Deus ia dar para eles Tá certo? A terra de Canaã Que Deus prometeu dar Então eles foram espiar a terra Dar uma espiada Vieram a Moisés e Arão E a toda a congregação Dos filhos de Israel No deserto de Parã E Acades Deram-lhes conta A eles Bem como a toda a congregação E mostraram-lhes o fruto da terra Relataram a Moisés o seguinte Fomos a terra que nos enviaste Ela verdadeiramente o que? Mana, leite e mel Este é o seu fruto Mostraram fruto Um dos símbolos de Israel São duas Dois homens carregando Um cacho enorme Você já pensou um cacho de uva Sendo carregado por dois Duas pessoas, né? Então Esse era o fruto Fruto da terra que mana leite e mel Relataram a Moisés O símbolo Relataram a ele Mas o 28 Mas o povo que habita nesta terra É poderoso E as cidades fortificadas E muito grandes Também vimos ali Os filhos de Enac Os amalequitas Habitam na terra Do Neguebe Os eteus Os jebuzeus Os amorreus Habitam na parte montanhosa E os cananeus Habitam junto ao mar Ao longo do Jordão Então a descrição A terra não estava vazia Ela estava ocupada Por alguns outros povos Então Caleb Presta atenção Quem? Ele era quem? Um dos príncipes Que foram espiar Então ele Caleb Se levanta Fez calar o povo Perante Moisés E disse Subamos Animosamente Possuamos-la Por herança Pois certamente Prevaleceremos Contra ela O que que Caleb Estava animado? Cheio de fé Cheio de fé Um dos príncipes Cheio de fé Conhecendo que nosso Deus É grande Ele é todo poderoso Não é verdade? É assim que está Teu coração hoje? Eu creio amados Que Deus está Levantando aqui Geração de Caleb E Josué E Josué São aqueles que vão permanecer Até o fim Porém Os homens Que com ele Subiram Disseram Não podemos Não podemos atacar Aquele povo É mais forte Do que nós E diante Dos filhos De Israel Infamaram A terra Que tinham Explorado Dizendo A terra Pelo meio Da qual passamos A espiar É terra Que devora Os moradores Todo povo Que vimos nela São homens De grande estatura Também vimos Ali gigantes Pois os descendentes Genar Que são de raça gigante E éramos aos nossos Próprios olhos Como gafanhotos E assim também Lhes parecíamos Continua no 14 Então Toda a congregação Levantou a voz E chorou Em alta voz Aquela noite Todos os filhos De Israel Fizeram o que? Murmuraram Os mesmos Que foram libertos Do Egito Os mesmos Para os quais Deus manifestou Grandes sinais E maravilhas Ele abriu o mar Os libertou Com mão forte Brás forte Forma maravilhosa Eles mesmos Aqui choraram A noite inteira E murmuraram Contra Moisés E Arão E toda a congregação Lhes disse Ah, antes Tivéssemos morrido Na terra do Egito Ou mesmo Nesse deserto Por que nos traz O Senhor A esta terra Para cairmos A espada E para que Nossas mulheres E crianças Sejam por presa Não nos Não nos seria Melhor Voltarmos Ao Egito E diziam Uns aos outros Levantemos Um capitão E voltemos Para o Egito Revolta Rebelião Então Moisés E Arão Caíram Sobre os seus rostos Perante todo Ajuntamento Dos filhos De Israel Josué Filho de Num E Caleb Filho de Jefoné Dos que espiaram A terra Rasgaram As suas vestes E disseram A toda a congregação Dos filhos De Israel A terra Pelo meio Da qual Passamos A espiar É uma Terra Boa Se o Senhor Se agradar De nós Então Ele nos fará Entrar Nesta terra Que Ele Dará A nós Uma terra Que mana Leite e mel Amados Eu quero ler de novo Para você perceber Se o Senhor Se Agradar De nós Então Ele fará Entrar Nesta terra Uma terra Que mana Leite e mel Então Somente Não sejais Rebeldes Contra O Senhor E não temais O povo Desta terra Porque Como pão O devoraremos A proteção Dele Já se foi Mas o Senhor Está conosco Não O temais Mas Toda a congregação Disse Que os Apedrejasse Então A glória Do Senhor Apareceu Na tenda Da congregação E todos A todos Os filhos De Israel E disse O Senhor A Moisés Até quando Me provocará Esse povo E até quando Não crerá Em mim Apesar De todos Os sinais Que fiz No meio Deles Fecha os teus olhos Pai Santo Amado Deus Querido Estamos Essa noite Aqui Senhor Em adoração Com temor E tremor Diante da tua Presença De um Deus De amor Deus Criador Dos céus E da terra Deus Todo Poderoso Um Deus Que deu a sua vida Por nós Jesus Cristo Se entregou Deu o seu melhor Deu o seu melhor E espera de nós Seus filhos Que nós Apenas Criamos Em ti Para lhe agradar Senhor Esta noite Senhor Teu Espírito Santo Está aqui Que ele possa Ele é o único Que pode Nos convencer Do nosso pecado A justiça Do juiz Para que voltemos Para que se Caímos Possamos voltar Se estivermos Fracos Possamos ser Renovados Nesta noite E se Ainda não Tomamos Nossa decisão Seja hoje O dia Da decisão De seguirmos A um Deus Que é digno De toda Confiança Espírito Santo Cerca esse lugar Senhor Envia teus anjos Aqui Vai guardando Esse lugar Pai Cada vida Toca os nossos Ouvidos Espirituais Nosso coração Nossos olhos Espirituais Senhor E nos faz Ver Aquilo que o Senhor Quer que cada um De nós veja Te revela Senhor No particular Na vida De cada um Senhor Que sejamos Expostos Senhor Diante da tua Grandeza Para que hoje Senhor Possamos tomar A atitude Que o Senhor Quer Seja de renovo Seja de Entrarmos E abraçarmos A geração De Josué E Caleb Porque esta geração Que o Senhor Nos chamou Pai No nome De Jesus Amém Amém Aleluia Eu creio que só Esse texto Ele é tão forte Que quase que não Precisa falar nada Talvez nem precisaria Falar nada Porque o Espírito Santo Já ministra tanto Se você prestar atenção No versículo Que nós lemos Sem fé É impossível Agradar a Deus Pois Quem dele Se aproxima Precisa crer Que ele existe E que recompensa Aqueles que eu busco Nós precisamos Voltar aos rudimentos Os rudimentos Que nós não podemos Abrir mão Jamais É a nossa fé Diante dos gigantes Diante de pessoas Que vão se levantar E vão questionar Aqui nós vemos Quem questionou Não foi os egípcios Foram os próprios príncipes Que chegaram a ver a terra E questionaram Tiveram medo E Jesus Ele diz que nos últimos dias Seriam dias difíceis Eu creio que Jesus Está às portas E o amor dele É tão grande Que ele avisa Sua igreja Que não seriam fáceis Os dias Que nós precisaríamos Nos agarrar A fé Que nós temos No Senhor Jesus Cristo Com todas As nossas forças E não pararmos De sonhar E não pararmos De crer Naquele que prometeu E que é fiel E não duvidarmos Nós não permitimos Que a nossa mente Venha Vaguear Acolher Pensamentos De desânimo Palavras De derrota Quando algum irmão Que estiver mais fraco Na fé Vier Com palavras De desânimo Nós não podemos Acolher Porque elas contaminam Elas trazem desânimo São tão terríveis E tão Elas minam Como um veneno Que contaminaram Toda uma nação Amados Isso é tão sério Porque o povo Foi contaminado Por causa De palavras De desânimo Daqueles que não Creram Não eram Os de fora Mas eram Os de dentro E por esse motivo Eles não Entraram Na terra Prometida Quando Deus Desejava Que eles Entrassem Mas todos eles Pereceram No deserto Com exceção De Josué E Caleb Aqueles que murmuraram Não permaneceram Amados O Espírito Santo Diz A igreja Aquele que tem Ouvidos Ouça O que o Espírito Santo Diz A igreja É tempo É tempo De atitude É tempo De posicionamento É tempo De tomar A atitude Ou atentar Para aquele Que está A porta Batendo E te chamando É tempo De não parar E permanecer Até que a promessa Se cumpra Porque esta É a vitória Que vence O mundo A nossa fé O que nós O que nós fazemos Então Quando nós Vemos os gigantes O que nós Podemos fazer Então Quando nós Vemos a terra Prometida Pode ser Pode ser Pode ser Aquilo que Deus Tem prometido Para você Está cheio De gigante Está cheio De De desânimo O que nós Devemos fazer Aqui O que nós Devemos fazer Diante Daquilo que Os nossos olhos Muitas vezes Nos mostram Que aos olhos Humanos É derrota Na certa Gigantes Maior que nós Nós Aos seus olhos Parecíamos Como gafanhotos E eles Aos nossos olhos Também O que fazer O que a palavra De Deus Nos ensina A fazer Povo de Deus Filhos amados De Deus A palavra De Deus Nos ensina A profetizar A profetizar Sobre O deserto A profetizar Sobre os Vale dos ossos Secos O que que Caleb faz Gente Olha ali No versículo Versículo No capítulo 13 No versículo 30 Ele fala Subamos Animosamente Possuamos Vamos possuir Essa terra Porque certamente Nós prevaleceremos Contra ela O que que você Fala diante De uma De um quadro De derrota Como filho De Deus Amados Nós precisamos Aprender A guerrear Nós estamos Em luta Há uma luta Pela tua alma Os céus Os céus Estão Ao teu favor Mas há uma luta Nossa carne Ela tem uma tendência De desanimar Ela tem uma tendência Que Os defeitos Dos nossos temperamentos Tem uma tendência A desanimar A lutarmos Uns contra os outros Porque não entendemos O temperamento Do outro Não entendemos O outro irmão Não entendemos O chamado Do outro irmão A julgarmos Permitirmos Que haja divisão Queridos Nós precisamos Vigiar Nós precisamos Vigiar Não tem ninguém Melhor Todos são Preciosos Aos olhos De Deus Todos são Importantes E também Todos nós Temos falhas Todos nós Mas podemos Andar juntos Como irmãos Porque nós Estamos indo Juntos Para a mesma Terra Para a mesma Terra Canaã Celestial Estou seguindo A Jesus Cristo Desse caminho Eu não Desisto Estou seguindo A Jesus Cristo Atrás Não volto Não volto Não Cântico Antigo Não é verdade É um outro Cântico Que dizia Se você não Quer ir Não me Empeça Ir Porque eu Estou indo As suas Palavras De desânimo De derrota Não vão Me atingir Porque eu Sei em quem Tenho crido E estou Bem certo Que é Poderoso Aleluia O Senhor Deus Criador Dos céus E da terra Está comigo Não temerei Pelo que não temerei Aleluia Não temerei O que pode me fazer o homem Não temerei a circunstância Hoje foi dito aqui Amados Nós somos peregrinos Não podemos viver aqui Como se fôssemos passar a eternidade aqui Os nossos olhos Têm que estar Na eternidade Jesus foi quem disse Aquela palavra do início Sereis odiados Sereis perseguidos Mas aqueles Que permanecerem até o fim Serão salvos Qual é a luta Que tem se levantado Na tua vida Jesus nunca disse Que não teríamos luta Ele é tão maravilhoso Que ele falou No mundo tereis aflições Vocês vão ter aflições Vocês vão ter luta Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Deixo a minha paz Os do Não como o mundo a dar Você pode ter paz mesmo No meio da tribulação Hebreus 11 Você lê o capítulo todo Dos heróis da fé Em toda e qualquer situação Eles tiveram o que? Fé Fé Tão básico A gente não pode esquecer Contrário da fé Contrário da fé Murmuração Dúvida Tudo que o povo de Israel fez E que em nome do Senhor Jesus Eu já estava Antes de subir Eu estava pedindo Para o Espírito Santo Senhor vai me mostrando agora Todos os meus pecados Eu quero confessar Eu quero confessar Eu quero me arrepender Eu quero mudar Eu quero mudar As áreas que o Espírito Santo Tem me mostrado Que eu preciso mudar Eu quero mudar E eu sei que eu posso Com o poder do Espírito Santo Se a tua maior luta Se o teu gigante É você mesmo Talvez seja você mesmo Talvez o teu temperamento Talvez o jeito que você é Talvez a tua timidez Que você não consegue vencer Tem que vencer Querido Tem coisas que a gente tem que vencer Ontem foi lindo De ver Quantas áreas da nossa vida A gente tem que superar Tem que superar Eu e o Luiz Conversamos também Os casais conversaram Estamos com o curso Aliança Começando aí Maravilhoso Nós vamos superar Em nome de Jesus Que nós temos um Deus maravilhoso Quero continuar aqui A gente tem tanto para aprender Com Josué e Caleb Eles tinham consciência De que eles precisavam se esforçar Isso é uma coisa que eu Lendo nesse texto A gente vai ver Que todo o povo Os príncipes Eles se esforçaram Então É preciso ir além Do esforço Preciso ir além Do esforço Não basta só Se esforçar É preciso ter A fé no coração Não basta você se esforçar Querido Vim todos os cultos Dizer Falar coisas Mas se lá no fundo Você não tem uma mudança De vida Tem que mudar Jesus disse Venha como estás Mas porque ele nos ama Não permaneça como estás Mude Permita que o Espírito Santo Te mude Te molde Desça a casa do oleiro E Josué e Caleb Tinham essa consciência Que apesar de Se esforçarem Eles precisavam Enfrentar as dificuldades E até mesmo A opinião E a opinião da maioria Os jovens que estão aí Eu sei que é difícil Qual é a opinião Da maioria Onde é que está O bom da vida Opinião da maioria Infelizmente Até alguns jovens Que às vezes Estão dentro da igreja Tem uma opinião Sobre o que é Ser um jovem cristão Que não está Na palavra de Deus E muitos Acabam sendo Contagiados Contaminados Mas é tempo De abraçar O nosso chamado Jovens Vocês são Josué e Caleb Essa geração A fé de vocês Vocês cheios Do Espírito Santo Vocês vão fazer Diferença nessa geração Não temam Na escola Não temam O que que todo mundo diz Faça o que o Espírito Santo diz Faça o que a palavra de Deus diz Seja santo Quinta-feira Que mover Chamando Os jovens Todos a santidade Vale a pena Na santidade Na santidade Na autoridade Na santidade Na autoridade Eu quero dizer uma coisa Para você Talvez eles não escutem Eu sei por um bom tempo Eu vivi assim Algum tempo No meu trabalho Falava Vivia Eu cria Muita gente Não dava bola não Parecia que até Não queria estar perto de mim Mas eu quero dizer uma coisa Quando aqueles Que estavam me cercando Entravam em crise E tinham problemas Quem é que eles vão procurar? A santa aqui Você é santo Santificado por Jesus Cristo Então viva a tua santidade Viva a tua santidade Viva Agrade a Deus Vamos te procurar Aí eles vão procurar Aquele que não vai com os outros Que não vai na opinião da maioria E aí você vai ter uma oportunidade Maravilhosa Você vai ter a oportunidade Mais maravilhosa De levar alguém E apresentar alguém O seu melhor amigo Que é Jesus Cristo Que é o teu companheiro Que te ajuda Que te supre E que é o teu provedor Na área espiritual Emocional Material Em todas as áreas Porque ele é um Deus Que provê Ele provê Ele vai te prover De alegria Você não precisa Da alegria do mundo Ele vai te prover Da alegria Porque a alegria do Senhor É mais alegria Do que alegria no mundo Ah Jesus Tu és bom demais Josué e Caleb Descobriram Que precisavam Continuar conquistando Junto com Moisés Arão Sonharam os sonhos De Deus Para alcançar As promessas A palavra de Deus Nos diz Todo o que é Nascido de Deus Vence o mundo Você quer anotar Primeira João 5, 4 Diz Todo o que é Nascido de Deus Vence O mundo E esta É a vitória Que vence o mundo Eu falei aqui Mas eu quero que você Grave Este querido Esta é a vitória Que vence o mundo A nossa fé E se eu creio Eu vivo O que eu creio Se eu vivo O que eu creio As pessoas vão saber O que eu creio Porque eu vivo O que eu creio Elas vão saber Porque as minhas atitudes Vão mostrar O que eu creio Porque eu vivo O que eu creio Eu sou o que eu creio E se você não é Ou não vive Hoje o Espírito Santo Está falando Você pode ser Você pode ser Você pode ser Um filho de Deus Cheio do Espírito Santo Que onde passa Faz diferença É cheiro de vida E cheiro de morte Cheiro de vida Para os que são salvos E cheiro de morte Para os que vão Para o inferno E não querem A salvação Aleluia Anotou aí 1 João 5 4 Ah, Josué e Caleb Sabiam Que venceriam Eles venceriam Se Ah, esse versículo A gente precisa ler de novo Eles venceriam Se Agradassem A Deus Se nós Agradarmos A Deus Nós vamos A ser E como que nós Agradamos a Deus Fé Crendo Não é crendo Da boca para fora É vivendo Que cremos Crendo Vivendo Buscando Lutando Contra os nossos Defeitos Lutando contra Aquilo que nos faz Pecar Lutando Não aceitando Não admitindo Se cair Levanta Meu irmão Se cair de novo Levanta de novo Se cair de novo Levanta de novo Levanta de novo Levanta de novo Que a palavra de Deus Diz que o justo Vai cair Pode até cair Mas o Senhor Não levanta Não deixa o diabo Falar para você Você já caiu tantas vezes Você está fora Você caiu fora Não existe isso Se você voltar Com o coração Arrependido Você vai ser levantado Pelo Senhor Porque ele é rico Em misericórdia E as suas mãos Estão estendendo E os seus ouvidos Não estão tapados Para que não possa ouvir A oração Daquele que vem Com o coração Quebrantado Dois homens Foram ao tempo Orar O publicano E o fariseu E Jesus E os discípulos Viram A oração Do fariseu Era Obrigado Senhor Porque eu não sou Como aqueles pecadores Eu já estou Bom demais Melhorar Estraga Ah Jesus Como eu te agradeço Pela minha vida Tão maravilhosa Puxa Como eu sou especial Mesmo Por isso que o Senhor Me escolheu Mentira 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 O Senhor nos escolheu Porque Ele nos ama Nós não somos merecedores Nós somos justificados Pela fé Pelo sangue De Jesus Cristo Ele é merecedor Ele morreu por nós Sendo nós ainda pecadores Mas aquele que está buscando A santificação Esse vai ver a Deus O pecador Que estava lá O publicano Que batia no peito E falava Senhor tenha misericórdia de mim Esse alcançou misericórdia Então não deixe o diabo Dizer que você Você já está fora Se Jesus voltar hoje Você está mais sujo Que não sei o que Sabe a boa notícia Que Jesus faz lavagem a jato Essa é nova Lu Eu falei Eu acho que eu não sei Se eu vou ter revelação Nova Eu falei pra ele Eu falei Eu acho que você já vai ouvir de novo Você ouviu Mas essa lavagem a jato Gente É instantâneo É maravilhoso demais Já viu O Senhor tão maravilhoso Na cruz Tinham dois Malfeitores Ao lado de Jesus Não deu nem tempo De ele Descer da cruz O malfeitor Ele só falou Pra o Senhor Jesus Senhor Lembra-te de mim Quando entrares Para isso Lavagem a jato Ele estava lá porque Merecia Estava merecendo o céu Não fez nada Estava lá porque merecia Morrer na cruz Do lado de Jesus Mas ele Creu Sem fé É impossível Agradar A Deus Mas este bandido Na cruz Ele agradou A Deus Não por suas obras Do que ele praticou Mas pela fé Pelo quebrantamento Ele falou Lembra-te de mim E o que Jesus Falou pra ele Hoje Estarás comigo No paraíso Hoje A boa notícia Pra você Se você chegou aqui Provavelmente Você não chegou Pior do que Esse bandido Que merecia a cruz Mas se chegou Merecendo Sentença de morte Pra você A boa notícia Que tem salvação Se você crer Todo aquele Que crê No Senhor Jesus Cristo Será salvo Isso é amor É o amor De Deus Ah O Senhor É maravilhoso João 6 6 29 Abre aí Mais um versículo Aí pra nós Eu amo Esse versículo Que a luz Do Espírito Santo Brilhe Nesse versículo Você tem A revelação O Espírito Santo Que é que você tem Perguntava Os discípulos Né Que faremos Pra fazer As obras O Senhor E Jesus Respondeu A obra De Deus É Esta Crer Naquele Que me Enviou Você quer fazer A obra de Deus? Você tá Se esforçando Pra fazer a obra de Deus? Qual é a obra de Deus? Ah Que não sejamos Encontrados Ralando Trabalhando Nos esforçando Mais sempre De que adianta? Arrumar as cadeiras Ir pra igreja Se esforçar Assistir culto Mas se não tiver fé É impossível Agradar a Deus É básico Qual é a obra de Deus? Crer Naquele Que me enviou Quem falou isso? Jesus Cristo Não sei se tem Muito tipo De Marta Aqui Né Que quer fazer Tem muita gente Que gosta De fazer Tem vontade De servir Mas o Senhor Nos chama A ser Maria Crer Não podemos perder Não podemos perder A essência De crer Aquilo que nós vamos fazer Tem que ser fruto Do crer Porque Deus Ele separou Boas obras Para que nós pudéssemos Andar nelas Ele separou Mas ela tem que ser O resultado Do crer O resultado Daquele que crer E que sabe Que quem tem as obras E que quem tem os propósitos E os sonhos E o Senhor Que conhece todas as coisas E é dono dos planos É E não sai fazendo as coisas Sem consultar Então é melhor esperar No Senhor Crer nele E fazer As coisas Guiado pelo Espírito Santo Faça com fé Faça com fé Faça aquilo que a palavra de Deus Manda fazer O Senhor é muito claro É melhor Obedecer Do que Sacrificar O Senhor O Senhor pede É obediência E como nós vamos Obedecer Se nós não sabemos O que Ele quer Que a gente faça Então primeiro Ele quer que a gente Creia E hoje A lição É crer Crer É não duvidar Crer É não murmurar Crer É não ficar Reclamando Crer É não ficar Falando Que teus olhos Estão vendo Que vai dar Tudo errado Não Crer É profetizar Aquilo que Deus Vai fazer Em o nome De Jesus Jesus disse Aos seus discípulos Diante de uma multidão Que estava com fome Dá-lhes de comer Jesus sabia Que eles não tinham dinheiro Para toda aquela multidão E nem tinham pão E estavam longe Da padaria Mas Jesus disse Dá-lhes de comer Pela fé Já vendo Já vendo o milagre Da multiplicação Quando ele foi visitar Aquela menina Que estava morta Gente presta atenção Isso é importante Porque essas situações A gente vive No dia a dia Diante da menina Que tinha morrido Jesus entrou na casa E todos choravam E falavam A menina morreu E o que Jesus falou Ela está dormindo Quando ela estava morta Essa situação Agora já acabou Agora pode enterrar Fechou Acabou Tu não tem mais esperança Já tem esperança Porque o meu Deus É o Deus da ressurreição Aquele que crê em mim Ainda que esteja morto Viverá Diante dos olhos De todo mundo Pode ser que morreu Mas se Deus prometeu Algo Na tua vida Ele vai fazer Então tenha fé Creia no teu coração E com isso Amado Quem crê Seja agradecido Então anota aí As exortações Que o Senhor Está dando Para as nossas vidas A gente tem que jogar Fora Da nossa vida A murmuração A ingratidão Querer voltar atrás Misericórdia Falar Ah, era melhor Que eu não tivesse Virado crente Misericórdia Era muito mais fácil Quando eu estava no mundo Que esse tipo De palavreado Não entre na nossa boca Não entre na nossa boca Porque depois A gente não sabe Por que está sofrendo Porque o que eles Sofreram aqui Eles atraíram O juízo de Deus Eles atraíram A ira de Deus E veio o sofrimento Sobre a vida deles Para que eles De alguma maneira Se voltassem Para Deus Amado Você quer sair Dessa situação difícil Então começa A adorar Começa a cantar Louvores Começa a agradecer A Deus Começa a contar As bênçãos Uma a uma Quantas são Faz uma lista Das bênçãos Desde o sol Da manhã Que Bertioga É tão linda Essas montanhas Começa a olhar Para as montanhas Começa a agradecer Pelo mar limpo Começa a agradecer Que nós temos liberdade No nosso país Começa a agradecer Porque o avivamento Está vindo para Bertioga Começa a agradecer Porque nós vamos ganhar Essa cidade para Jesus Porque nós estamos Profetizando Que muitas vidas Vão ser salvas Eu agradeço A Ti Senhor Eu não me importo Com as lutas Mas as famílias Vão ser restauradas O ministério Que o Senhor Está colocando Nas minhas mãos Eu não vou parar Eu vou continuar Ainda que falem coisas Eu não vou ouvir Eu vou fechar Os meus ouvidos Para aqueles Que murmuram Para aqueles Que estão querendo fazer Muitas vezes Até O que? Voltar atrás Levantar o capitão Para voltar atrás Rebelião Amados Isso é tão sério E o diabo Ele não tem criatividade Ele trabalha Da mesma maneira Pelos séculos Ele tenta minar Essas coisas No meio do povo De Deus Dos amados Do Senhor Mas o Senhor Ele nos exorta E Ele nos diz Vocês são geração De Josué e Caleb Então não façam Parte desse povo Creiam Profetizem Fechem os ouvidos Para quem quiser Desanimar E roubar a tua fé Diga Desculpa Agora eu tenho que Eu não vou ouvir Isso de você Eu não posso ouvir Dá licença Diga não Eu e o Luiz A gente estava orando Eu falei Eu preciso aprender A dizer não Para tantas coisas Discernir Discernir Dizer não Não Isso eu não quero ouvir Isso vai fazer mal Para a minha fé Eu não quero ouvir Primeira João 5 Abre ali Primeira João 5 Todos abriram De 10 a 13 Quem crê no Filho de Deus Tem em si mesmo Este testemunho E quem não crê em Deus O faz Mentiroso A incredulidade A dúvida É a mesma coisa Que você falar Que Deus é mentiroso É claro A palavra de Deus É muito clara Gente Ela é simples Ela é clara Ela não é difícil De difícil interpretação Ela é muito clara Quem não crê em Deus O faz Mentiroso Porque não crê No testemunho Que Deus dá Acerca de seu filho E este é O testemunho Deus nos deu A vida eterna E essa vida Está em seu filho Quem tem o filho Tem a vida Quem não tem o filho De Deus Não tem a vida Escrevi estas coisas A vocês Que creem No nome do filho De Deus Para que saibam Que vocês Tem a vida Eterna Aleluia Quem tem o filho Tem a vida Fala para quem está aí Do teu lado Fala Você tem a vida Você tem a vida E vida Em abundância Isso já não é razão Para você estar Sendo grato a Deus Ah Às vezes nós precisamos Voltar para os rudimentos Buscar e pois Em primeiro lugar O reino de Deus E todas as demais Serão acrescentadas Buscar e o reino de Deus É a sua justiça Não a justiça dos homens A sua justiça E todas as demais Coisas serão acrescentadas Fé Fé que isso é verdade Fé que a palavra de Deus É verdade Agora nós vamos pegar um Que pega pesado Vamos para Tiago Vamos ter que ler um pouquinho De Tiago Luiz fala para eu não ser brava Então eu não vou ser brava Luiz Só vou ler Tiago Não vou falar nada Tiago tem hora Que é meio bravo Mas nós estamos falando de pé Depois ontem nos temperamentos Tem um temperamento aí Que é só na base da disciplina Não lembro qual que era O supino Jesus sabe Quem de nós está precisando Ouvir isso aqui Então vamos lá A palavra de Deus Ela é viva E o Espírito Santo Ministra ao coração Nosso coração Da maneira como Ele quer Vamos lá Tiago 2 A partir do versículo 14 Todos ali Amém Então vamos lá Fala de fé Nós estamos falando de fé Amém Então vamos continuar falando de fé E Tiago fala de fé aqui Ele vai falar Meus irmãos Que proveito há Se alguém disser que tem fé E não tiver Obras Pode essa fé salvá-lo Se o irmão ou a irmã Estiverem nus E tiverem falta de mantimento Cotidiano E alguns de vós Lhe disser Ide em paz Aquentaivos E fartai-vos Mas não lhes derdes As coisas necessárias Para o corpo Que proveito há nisto Assim também a fé Assim também a fé Se não tiver obras Ela é Morta Em si Mesma Mas dirá alguém Tu tens fé Eu tenho obras Mostra-me a tua fé Sem as tuas obras E eu te mostrarei E eu te mostrarei a minha fé Pelas minhas obras Atitude Cres tu que Deus é um só? Fazes bem Os demônios também creem E estremecem Mas queres saber Homem sensato Que a fé Sem as obras É inútil Para um pouquinho aí E fecha os seus olhos Pai Tira de nós Toda a incredulidade Em o nome de Jesus Tira de nós Todo o andar Inconstante Tira de nós Senhor Toda A vontade De não fazer nada De não se envolver Tira de nós Senhor Nos desperta Revela-nos Qual é a nossa parte No corpo de Cristo Para que possamos Senhor Nos inserir Naquilo que o Senhor Quer que nós venhamos A fazer Eu sei Senhor Que o Senhor Tem algo especial Para cada um Dos seus filhos Todos não vão cantar Todos não vão pregar Todos não vão ensinar Todos não vão ser Diáconos Senhor Mas o Senhor Não vai deixar Ninguém de fora Porque o Senhor Tem algo maravilhoso Para cada um Dos teus filhos Espírito Santo Eu peço que o Senhor Revele agora Os dons Senhor Que o Senhor Tem dado os seus filhos E aonde eles podem ser úteis E de que maneira Senhor Eles podem Senhor Mostrar Que eles creem em Ti Pai Fala agora Com o coração De cada um No particular No nome de Jesus No nome de Jesus Amém Se a fé Não tiver obras Ela é morta Quem crer E for batizado Será salvo Mas quem não crer Será condenado Porque Deus amou O mundo de tal maneira Que Ele deu Seu Filho unigênito Para que todo aquele Que nele Crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Porque a vontade De meu Pai João 6,40 A vontade De meu Pai É que todo aquele Que olhar Para o Filho E nele crer Tenha a vida eterna E eu o ressuscitarei No último dia Jesus disse Que vai te Ressuscitar No último dia Os nossos irmãos Que partiram Para a glória Em Cristo Vão ressuscitar Eles vão ressuscitar Aqui nós nos despedimos Não foi um adeus Foi um até logo Até breve Porque nós temos A promessa Da ressurreição Aquele que crer Em mim Ainda que morra Viverá Ainda que morra Eu não sei quantos dias Eu tenho ainda Nenhum de nós sabe Se tem uma coisa Só Deus sabe Aí se você crer em Jesus Não é mais um motivo Para dar gratidão A Deus Agradecer Que a gente não precisa Ter medo da morte Não precisa Não precisa Quem crer Não precisa Ter medo da morte Quem crer em Jesus Não precisa ter medo da morte Aleluia Aleluia Glória a Deus O inimigo O último inimigo Que é a morte Foi derrotado O último inimigo Foi derrotado A morte foi derrotada É maravilhoso Deus Por isso que nós cantamos Aqui Ele venceu a morte Desconquistou Para nós a vida Quem crer em mim Como diz As escrituras Rios De águas Vivas Fluirão Do seu interior Faz assim Rios De águas Vivas Fluirão Do meu Interior Rios De águas Vivas Fluirão Do meu Interior Eu estou Profetizando Na minha vida Senhor Se eu não estou Vendo ainda Estou profetizando Porque eu creio Em Ti Então Senhor Eu faço parte Dessa promessa Senhor Que rios De águas Vivas Venham fluir Do meu Interior E saciar A sede Daquele que tem Sede de Deus A fome Daquele que tem Fome de Deus Em o nome De Jesus Aleluia Rios De águas Vivas Fluirão Do teu Interior Que promessa Maravilhosa Que promessa Maravilhosa Hoje Nós somos Habitação Do Senhor Diz que A palavra De Deus Nos diz Que nós Somos Casa Favorita De Deus Foi ministrado Esse final De semana Foi ministrado Lá no UFC Esse final De semana Essa matéria A igreja No tabernáculo De Davi Naquela época As pessoas Tinham que ir até O templo Para adorar A Deus Mas Jesus Diz Que Ele Nos enviaria O Espírito Santo E que o Espírito Santo Que Habitaria Em nós Em nós Em nós Fala para o teu irmão Você é a casa Favorita De Deus Casa Favorita E o que você vai fazer Com essa casa Favorita De Deus Ela tem que viver Uma vida Que agrada A Deus E como faz Para agradar A Deus Fé Gente Por isso que Jesus falou Que aquele Que não vir Para o reino Como uma criança Não vai entrar No reino de Deus Porque qualquer Criança Entende isso Fé Não é complicado Como eu faço Para agradar a Deus Fé Eu creio Que a palavra Dele É essa Que aquilo Que está escrito Aqui É verdade Que eu posso Crer Que eu posso Viver Segundo Essa palavra Fé O mundo Vai me achar Louco Provavelmente Mas Jesus Disse Que o mundo Não vai entender Mas aqueles Que vão Para a salvação Esses vão Entender Que devem Ser salvos Esses vão Entender Eu estou Encerrando Se você Confessar Com a sua Boca Que Jesus Cristo É o Senhor E no teu Coração Você crer Que Deus O ressuscitou Dentre os mortos Você será Salvo Porque com o coração A gente Crê E com a boca A gente Confessa Por que Que quando a gente Convida A gente Dá oportunidade Para as pessoas Que querem Aceitar A Jesus Cristo Como seu Senhor E Salvador Elas Venham Aqui E elas Falam Elas Repetem Oração Porque O Senhor Diz Na sua Palavra Se você Confessar Com a sua Boca Então é importante A gente Confessar Profetizar Dizer Eu creio Que Jesus Cristo É o filho De Deus Que morreu Pelos meus Pecados E no último Dia Ele vai Me ressuscitar Isso se ele Não voltar Antes E eu não Subir com ele Arrebatado Nas nuvens Eu quero Quem quer? Acho que é o sonho De todo cristão Né? A palavra de Deus Diz que Alguns Não vão Passar Pela morte Aqueles Que estiverem Vivos Quando Jesus Voltar Num piscar De olhos Piscar De olhos Subirão 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 Ah se for essa noite Eu quero Quem quer subir? Aleluia Aleluia Que precisa Para subir? Crer E confessar Crer e confessar Simples assim Ah mas você Não sabe como Está a minha vida Ah Tetece Não tem ideia O que eu fiz Essa semana Você lembra Da história Do ladrão Né? Então se Jesus Voltar Hoje Essa noite Hoje é dia De conserto Hoje é dia Que você pode Fazer isso Se reconciliar Com Deus Dizer Pai Pequei Se você é um filho Pródigo O dia que ele Caiu em si Ele diz Pai Pequei contra O céu Contra ti Já não sou Digno de ser Chamado seu filho Mas eu me arrependo Me recebe Na casa do Pai E ele vai te receber E grande alegria Verá no céu Por um pecador Que se arrepende Grande alegria Ah Eu creio que Aquilo que o Senhor Tem colocado no meu coração Eu compartilhei Não vou pra Josué 14 Que vocês sabem Que Caleb Entrou na terra Prometida A Bíblia nos relata Que ele entrou Na terra Prometida E ele recebeu Uma promessa Que ele daria Uma terra E foi concedida A ele Ele esperou Fala pro teu irmão Espera firme Vai valer a pena Vai valer a pena Perseverar Vai valer A gente vai Se encontrar Lá no céu Essa vida Viver pra Jesus Vai valer a pena A gente tá falando Das chamas Né Vale a pena Queimar a vida Pra ele Nos gastarmos E desgastarmos Por amor a ele Vai valer a pena Vale a pena Servir a Jesus Quero que você levante Nome de Jesus E desgastarmos 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 O que é isso?